Depois de passar por vários maus bocados por causa de Lucas, Arthur decidiu dar um basta, quando mesmo se deixou levar pelas drogas oferecidas para o aprimoramento dos seus poderes. Mas não bastando matar o garoto, o prota decidiu estragar o velório, decepando as duas mãos, as duas pernas e algumas coisas a mais. Mas isso terá um preço caro demais para Arthur! E aí, o Geekins, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers da webcomic de The Begin of the End. Sim, pessoal, vamos aqui conversar um pouquinho sobre esses capítulos 139 e 140, sem spoilers da webnovel, tá gente? Sem spoilers da novel por aqui, porque a gente vai falar sobre o que eu acho que vai acontecer. Vou tentar trazer um tipo de vídeo assim, né? Por mais que tenha novel por aí, vai ter uma galerinha que vai estragar as minhas teorias e as minhas ideias. Mas eu vou tentar trazer uns vídeos assim agora todas as quintas-feiras de The Begin, para a gente poder discutir e conversar mais sobre os conceitos ali da série, né? Esses conceitos relacionados à webcomic. Então, se você está empolgado com esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque tem muita coisa legal para a gente falar aqui sobre The Begin. Pelo menos aí, até a história se estipar por aí. Vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre essa chegada ali do Arthur, né? Do Arthur e também ali de todas as coisas que o Lucas estava fazendo no capítulo, né? Tanto ali nos capítulos que antecederam a chegada realmente do Arthur, né? A gente viu ali o Lucas botando o terror na escola, né? Botando os aralhos ali na escola, levando todo mundo lá para dentro, abrindo a guarda, criando todo ali uma concepção de uma forma na qual existe um preconceito gigantesco, um preconceito enorme ali dos humanos perante os elfos e também dos anões. E o Lucas, ele vai ao extremo, né? Ele acaba abrindo a brecha e vários alunos ali na escola acabam mortos. Uns acabam perdendo a cabeça, outros acabam sendo atravessados como se fossem feitos de espetinhos. E no meio desse processo, no meio dessa confusão toda, é aonde o Arthur chega. E logo de cara, ele já consegue ver a situação em que a Tess estava, né? A forma ali de como a sua peixonite estava. E cara, você vai mexer com o cara, você mexeu ali com o personagem e tudo isso ainda vai logo na pessoa na qual acaba sendo a peixonite do rapaz. Então aí acaba sendo algo meio que mais complicado para ele se segurar. Então nós temos todos esses alunos mortos ali na escola e também a Tess é ferida, né? Ali a forma como a gente consegue ver ali essa construção que leva o Arthur a tomar as suas atitudes, né? A tomar ali realmente o conhecimento da forma por si só na história. E então que ele toma ali a iniciativa dizendo uma frase muito marcante. Porque normalmente você ignora os vermes. Porque os vermes acabam morrendo se você não dar comida para eles. Mas quando eles dão ali na carne, quando eles começam a comer a carne, é preciso arrancar, é preciso decepar e matar os vermes para que não seja perdido completamente o corpo. Então o Arthur decide realmente decepar ali os braços e as pernas ali do Lucas. Mas algumas coisas que não convém falar aqui no canal, né? Não convém aqui falar nesse horário tão ali, digamos assim, um horário nobre, né? Para falar o que o Arthur acabou decepando do garoto. E no meio dessa confusão, quando ali as lanças chegam no campo de batalha, a gente consegue ver essa forma de como o Barrel decide atacar o Arthur, não por aquilo que o Lucas fez, né? Como eu tinha falado para vocês na análise do capítulo 1.4.0, mas sim por causa de como ele fez, como ele reagiu e como que ele fez a família do Lucas, né? A família do Barrel passar uma vergonha, né? Que uma família nobre não poderia ter passado por isso, né? Como eu falei na introdução, o Lucas, ele teve o seu velório estragado pelo Arthur, né? O Arthur falou assim que ele não ia reproduzir mais, não vai nem reproduzir e provavelmente vai ser levado ali de uma forma a nunca mais realmente ter alguma visão ou coisa do tipo da forma como é relacionado sobre isso. Então, o Arthur acaba desonrando a família do Barrel e a gente começa a ver toda essa confusão acontecendo ou pelo menos crises políticas começando a serem introduzidas no universo de The Beginning, After The End. No meio daquele confronto ali de que o Barrel quer pegar ali o Arthur na porrada, né? O Arthur já está com toda a sua mana esgotada porque ele meio que foi ali exaurindo tudo ali de uma vez para acabar com o Lucas. A gente percebe a Varay agindo de uma forma lindamente, né? Ela ali parando o Arthur, lidando com toda aquela situação, botando realmente um intimation ali para cima dele e ali ele acaba sendo preso. O Arthur acaba sendo preso. A própria Sylvie volta para o seu estado normal, né? Meio que um gatinho ali na qual ela fica, né? Meio que um gatinho, uma raposa, né? Na verdade, na tradução ficou como Fox, né? Então parece mesmo ali que a Sylvie, ela assume uma posição de raposa e nós temos o personagem preso com a grande pergunta. Mas, e agora? E agora, o que vai acontecer com o Arthur? Qual é a justiça que será aplicada no personagem? E é muito legal ver isso, né? Porque a forma como o Arthur, ele começa o capítulo 1, 4, 0 Ele volta a ter a mesma sensação que ele tinha quando ele era rei na sua vida anterior, né? Ele fala que é uma força implacável na qual fez com que várias pessoas se afastassem dele ou ele passou a afastar essas pessoas. E isso é legal porque vai colocando um peso a mais ali nas escolhas do personagem, né? Ele está remetendo alguns traumas da forma de como ele era um grande rei naquele povoado naquela sua vida passada e agora o destino estava levando ele a tomar as mesmas atitudes. E a forma como ele estava construindo esse caminho era um caminho completo de solidão. E essa solidão agora acaba sendo premiada através ali de uma prisão na qual a gente vê o grande conselho feitos ali pelos reis da humanidade dos elfos e dos anões para julgar completamente ali o Arthur. Nós temos o pai ali, né? Os pais da Tess, né? Que vão acabar ali julgando realmente o Arthur, né? São sogros vão estar julgando o próprio genro. Nós temos também ali os pais da Catelyn que também são os outros sogros, né? Só ele, o Arthur que não está sabendo. Mas também tem ali a forma de como a filha deles também está trabalhando ali uma forma de estar apaixonada pelo Arthur. E nós também temos os reis dos anões que ainda não tiveram os seus desenvolvimentos ainda não apareceram na trama. Então essa é a chance essa é a hora de ter toda essa desenvolventura para acontecer no mangá, né? Para acontecer ali na webcomic de uma forma bem interessante. Então eu estou curioso para saber o que vai acontecer nessa trama realmente ali do Arthur contra o Barion e a forma ali de como essas duas famílias, né? Já que a própria família do Arthur ela é protegida ali também de uma família da nobreza e nós também temos esses conflitos acontecendo entre duas famílias. Como que o rei humano vai lidar com isso? Será que com uma atitude extrema do rei humano o rei elfo e também o rei anão não pode intervir? Essa aliança entre as três raças que estava se consolidando ainda é extremamente frágil. E qualquer atitude do Arthur pode levar tudo para o espaço. Pode mandar tudo para o espaço e fazê-lo voltar às mesmas sensações péssimas que ele tinha em sua vida anterior. Obrigado.